Amami, Thamban, Tharima, Di, Devam Quem vai ser o processo de juntar moléculas vai ser outra palavra que a gente vai usar, que é o Chaka. Esse Chaka, os dois As são longos. No geral, quando uma palavra terminar com um A longo no final, é porque ela vai ser feminina. No sânscrito, a noção da palavra ser feminina significa que ela vai ter funções lunares. Então, as palavras não são masculinas e femininas no sânscrito e ao leo. Hoje eu resolvi que essa palavra vai ser feminina. Se ela está na família do Chandra, ela vai se tornar uma palavra feminina. Porque são as qualidades do Chandra que trazem a energia de juntar moléculas. E vice-versa para as qualidades do Sol. Então, por que a gente vai acordar às quatro da manhã e por que a gente vai dormir às oito da noite, do ponto de vista que o Sol está nascendo às seis da manhã? Porque a energia metabólica do Kappa, Pitta e Vata vai para esse escritório de trabalho quando o Sol está começando a eletrizar a atmosfera. Depois que o Sol se põe, essa energia, ela está decadente. Ela está minimal. Sabe quando você está com o carro meio que quebrado e você só vai com a segunda andando? Você chega. Mas na média, aquele negócio que você ia tipo a 60, 80 por hora, você foi a 20, 30, você levou. Cara, o que que aconteceu? Ih, nossa, eu não consegui passar a marcha de dia que vem de segunda. Não sei se isso já aconteceu alguma vez na vida. Mas assim, é uma outra sensação. Parece que o carro não está funcionando. Ele funciona um pouco. Ok? Então, o nosso corpo, ele é projetado para ter uma dualidade entre um fluxo metabólico de uma região solarizável e de uma região lunarizável. Estrela, ester, estrela, estrela, eita fé, estrelarizável. Nossa, isso foi difícil. Por exemplo, vamos pegar aqui o aquecedor solar. Ok? Esse aquecedor solar, apesar dele ser térmico, ele depende do sol para esquentar a água. Ok? Vamos pegar os canos que jogam a água da chuva para a cisterna. Esses canos dependem da água da chuva para encher a cisterna. Pode estar o sol que for, que aquilo não vai encher a caixa d'água. Pode estar a chuva que for, que aquilo dali não vai esquentar a água. São funções metabólicas distintas. Ok? Então, o que o costa vai fazer? Vai fazer com que a gente consiga separar as moléculas, quebrar os legos, para que o nosso corpo consiga, no chá, cá, juntar isso. Aí a pergunta central é, mas por que isso tem que ser às 4 da manhã? Por que isso tem que ser às 6 da manhã? Por que isso tem que ser às 8 da manhã? Por que eu não posso fazer isso às 10 da manhã? Por que eu não posso acordar e meu corpo não faz isso independente? Na nossa perspectiva, eu não lembro do... não sei se vocês no ensino médio tiveram essa aula de biologia. Mas o corpo, gente, funciona a hora que você quiser. Eu já falei para vocês que isso aconteceu, gente. Numa aula de biologia, um professor de biologia pegou um aluno, botou ele de cabeça para baixo, tipo, de bananeira, segurou a perna dele, botou, deu um biscoito para ele, ele mastigou de barriga, de cabeça para baixo, no meio da sala. Engoliu e a comida foi, digamos assim, para o estômago. Isso tudo foi para mostrar que, digamos assim, você pode fazer o que você quiser, que o seu corpo, ele tem peristaltismo, ele é maior do que isso, etc, entendeu? É claro que ele está fazendo isso com um garoto que tinha o quê? 12 anos de idade. Vai fazer isso com um senhor de 50 anos para ver se ele primeiro consegue fazer aquilo. Então, entenda. A nossa perspectiva de digestão, ela é mecânica. Ela é newtoniana. Ela é feita uma máquina. A perspectiva de digestão do Ayurveda, ela é mais de acordo com o processo de um microbioma. A raiz do estudo da nossa perspectiva de medicina, e se vocês podem estudar a história da medicina, a medicina, ela é atualmente, não na época do Hipócrates, ela é uma visão de bola de bilhar aplicada ao mundo biológico, ok? Para quem gosta de filosofia da ciência, etc, e tal, no século XVIII e XIX, com a Revolução Newtoniana, todo mundo achou o máximo aquela história de gravidade e de bola de bilhar, e ação e reação e etc, e aquilo criou um paradigma chamado mecanicista. Basta você saber uma relação de ação e reação entre você coloca ou um estímulo químico no corpo. O corpo vai seguir uma linha clara que você tem um treco chamado ciência médica. Isso é muito importante, gente. A perspectiva da ciência médica é que você vai ter uma relação clara de um A para o B, tal qual você pega uma bola de bilhar, e essa bola de bilhar eu estou falando de propósito, porque essa que é a analogia, bate numa outra bola, aquilo tem um movimento que você consegue calcular, retilíneo, uniforme, um atrito quase zero, porque está num negócio lá de feutro e etc, e você consegue prever a reação química no corpo, tal qual você prevê a descrição newtoniana do movimento da bola de bilhar numa mesa de sinuca. Ok? Gente, isto é uma crença. Que você pode acreditar nela. Se você acreditar nela, você acreditar na medicina ocidental vai ser muito fácil. Ok? Mas se você achar essa história que talvez não seja assim, você vai destruir o fundamento central da perspectiva bioquímica. Que é a relação bioquímica no fenômeno biológico, ela não é direta, ou a correlação dela não é um negócio seguro, necessariamente. Ok? O que o Ayurveda vai fazer? Para você conseguir minimamente transformar que essa perspectiva seja funcional, você vai ter que ver padrões de metabolismo. Para você entender, se você botar aquela bola de bilhar e você jogar num feltro, vou mudar um pouco o exemplo aqui para ficar um pouco mais fácil. Vocês sabem que tem jogo de tênis no Saibro, na quadra, de concreto e na grama? Vocês já souberam disso na existência? É tudo tênis, não é? Mas, você considera que o concreto é... Vamos botar assim. Pita. A grama, ela é vata. E o Saibro é capa. Não sei se vai ficar bom assim, mas... Talvez fosse melhor chamar o Saibro de vata, mas que seja. O ponto todo é... Quando você está jogando tênis, em cada uma dessas quadras, por mais que você tenha uma raquete na sua mão, por mais que você tenha, digamos, o teu pé ali, por mais que a bola seja relativamente a mesma, o impacto que ela vai fazer sobre aquele solo metabólico é muito diferente. Ok? Então, não dá para você jogar tênis da mesma forma, ou não sei se vocês já jogaram vôlei na areia, na quadra, etc. É o mesmo jogo, mas o processo metabólico é muito diferente. Ok? Então, na perspectiva do Ayurveda, se você quer ter uma perspectiva mais bioquímica, o que tem muita gente que vai querer ter... Quer estudar conosco? Se liga aí na descrição e manda o nosso. Um namo bhagavate vasudevaya davantaraya amritakalashahstaya sarvamaya vinashanaya. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.